Agora eu convido o Rafael para iniciar a sua fala. Boa tarde a todo o pessoal. Queria primeiro agradecer o convite que me foi feito na pessoa da doutora Camila, agradecer a presença da professora Lili e também dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje, não só por poder participar com o expositor, mas também por ter reencontrado o meu professor Gilberto Passos que foi meu professor do mestrado, foi tanto incentivador no começo da minha carreira em área acadêmica e também o professor Celso Fiorillo. E também participar de um debate que a gente conseguiu perceber hoje na parte da manhã, dois lados de um direito ambiental. Um lado antropocêntrico, assumidamente antropocêntrico, e um lado antropocêntrico.